Voltamos à programação normal. Eu sofri um entorce no tornozelo direito. Vejam só como ele ficou. Mas tá tudo bem, já está melhorando. Então, decidi pegar uma câmera e mostrar pra vocês de casa como é um dia da minha preparação. Toda a minha rotina. Acabei de levantar. Hoje vocês vão acompanhar como é que é uma rotina minha, um dia meu. Então, tô me preparando aqui pra ir pra academia treinar. 5h37. Tô com a cara um pouco amassada ainda. Mas vamos que vamos. Primeira parada. Academia e preparação física. Parecia estar tudo tranquilo, dentro da rotina. E o meu preparador também achava que sim. Hoje nós vamos trabalhar um pouco da parte aeróbica pra ajudar na perda de peso e musculação. Pra fortalecer e ganhar resistência. Treino de endurância, resistência muscular. Fechou. Aí agora a galera vai acompanhar um pouquinho do treino. Valeu? É isso aí. Até que eu fui para o segundo circuito de treino cardio. Tudo seguindo como planejado. Mas o acidente aconteceu. Torci meu tornozelo esquerdo. O outro. Acabei pisando em falso. A dor foi insuportável. Gelo na hora. Bom, galera. Como vocês puderam acompanhar, infelizmente eu torci o meu tornozelo esquerdo durante as gravações do episódio desta semana. Mas eu já tenho o retorno ao médico marcado pra ele avaliar aí o meu tornozelo direito. Que também foi torcido há duas semanas, né? Então, acontece. Esse tipo de lesão é bem comum aí com os atletas que praticam a arte suave, né? O jiu-jitsu. Infelizmente, do jeito que eu contundi o meu esquerdo não é tão comum, né? Acabou sendo uma falta de atenção ali, uma bobeira. Mas os atletas estão sujeitos a essas lesões. E eu vou seguir aí. E agora vocês ficam com os meus resultados de massa corporal, perda de peso e tudo mais. Valeu! Bom, nem tudo deu errado. Tive retorno na nutricionista e a meta de peso está bem próxima de ser atingida. Cheguei a 73,8 kg e 10,92 de percentual de gordura corporal. Bem perto da meta dos 74 kg com o kimono. Faltam quase dois meses para o campeonato mundial. O foco agora é na recuperação das lesões e voltar com força total na preparação. Faltam quase dois meses para o campeonato mundial. Faltam quase dois meses para o campeonato mundial. Faltam quase dois meses para o campeonato mundial. Faltam quase dois meses para o campeonato mundial.